E aí galera, beleza? Bora lá? Fazendo aqui a minha caixinha Minha caixa Vou fazer a minha horta galera Olha aqui como é que faz Você pega aqui com um prego Um barbante que vem na caixa de ovos E vai costurando Entendeu? Vai costurando aqui Aí vem aqui Aí galera Vendo? Aí vai costurando aqui Tem um vaso Para pôr as suas plantas Fazer um bom adubo Aqui Aí galera, ó Aí vai costurando Entendeu? Aqui vai ser pôr terra Vou plantar uns hortaliças Alfaça americana Que já está ali Já na Semeando ali já Entendeu? Encher de terra aqui, ó Encher de boa Uma boa terra adubada Vou pôr meus adubos Que eu tenho aí Meu esterco Tenho Ovos triturados Borras de café Esterco Pó de osso Que eu mesmo Triturei Meu pó de osso Queimei Uns pós de osso Que eu tenho Que eu tenho uns cachorros Que adoram Os osso Afiar os dentes Aí eu pego Seco o osso Queimo ele Na brasa Na cinza Outro dia só Trituro ele E faço meu pózinho de osso Tenho até ali Já mostrei no vídeo E tá aí galera Pra adubar bem as plantas Tem vários Alfaces lindos Verdes Lindos Grandes E alface americana Beleza? Então tá aí Encherando vocês aí Beleza? Ó Aí vai É simples e fácil Deixa eu aqui Esse aqui É de caixa de ovos Vai amarrado na caixa de ovos De graça Não pago nada Aí eu faço aqui Forte Não quebra Só pra manter o Manter a caixa Certo, né? Aí vai Entendeu? Vai estar em gota ali Eu vou mostrar ali Pra vocês virarem Vou mostrar aqui Beleza? Aí galera Aqui ó Ó Aqui Aí galera Tá vendo aí galera? Vê se dá pra ver Opa Aí já Quase derrubei Tá vendo? É isso aí Ó As caixinhas aqui 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 galera Caixinha Beleza? Tá aí Firmeza? Ó Aqui eu tô Dubando ela Ó Já tem Ovo triturado Borra de café Falta só estreco aqui E deixar mais uns dias Aí ela Num ponto certo Beleza? Aqui ó Aí que lindo Cebola Cebola Aqui umas beterrabas Beterraba Uns tomatinhos Que tá vindo aqui Tá aí Comer barra da doce Quero e curei Várias barra da doce aqui Beleza? Ali Aí meus coentos Ali Então é isso aí Firmeza? Aí galera É isso aí Se eu tiver fechadinho Aqui Aí eu vou Acabar de costurar aqui O vídeo não ficar muito longo Depois eu mostro Como é que ficou Ah tá Tem mostrado ali já né Aí eu vou plantar Esse aqui galera A minha Aqui ó Opa Aqui Meus machiste Nascendo Meus machiste Nascendo Ó os alfaces Joguei muita água forte aqui Ó os guinches da água Então vamos Mas tomara que Nossa Almeirão Ó os almeirão 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 Tá embaixo de uma churrasqueira aqui Meia estufinha Que eu vou pôr naquela Vai vir tudo pra cá Aqui vai caber umas 5 5 alfaces 1, 2, 3, 4, 5 no meio Aí eu vou pegando no meio Aí eu vou pegando Valeu, até o próximo vídeo galera Quem não for inscrito aí, se inscreve aí Que eu vou ensinar Muitas coisas que eu aprendi aí, beleza? Então até o próximo vídeo galera Valeu Bom fim de semana a todos